Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a esse, que deve ser o último episódio do nosso Patiflix. É, mano, se começamos aqui mais um episódio, vocês estão vendo essa aqui, ó, Lamborghini Huracan 2018 na fábrica, 183 mil comprada, moleque. Porque, ah, Patif, como você sabe que esse é o último episódio, você ainda não jogou, é, tem um negócio, né, eu fui, é, inclusive, esse é o último episódio, provavelmente, se você não viu essa série, vale muito a pena, o link da playlist está aí no topo da descrição, clica aí, vai assistir, que eu tenho certeza que você vai curtir, certo? Patif, como você sabe que é o último episódio da nossa série de Need for Speed, meu Deus, eu não posso ver sem, não, só o barulho. CELO! Então, ah, eu sei que é o último episódio, porque o último vídeo, como vocês viram, teve problema no áudio, e eu só fui ver isso muito tarde, aí eu fui reclamar com os meninos do Discord, o Ludi viu meu vídeo e falou, ah, mano, você já deve tentar quase no final, falta uma missão, se não me engano. Então, eu creio que estamos na missão final, tá ligado? Então, aí foi bom, porra, pelo menos o Ludi zeraí live, né, então, inclusive, depois vão ver lá o canal, o Ludi zeraí em vídeo, eu acho que zeraí em vídeo. Então, dê uma olhada no canal do Ludi, aí o Ludi manda benzão na produção de conteúdo de Need e tal, acho que é bem legal. Enfim, deu um soco no meu microfone, quase arranquei meu dedo fora, velho, que merda. Enfim, tô dando um rolezinho aqui com a Lamborghini, só pra gente dar uma testada, a gente vai dar uma tunada nela e vai jogá-la pra última missão, eu acho que ela puxa aí 300 mais, né, eu não sei se eu tenho dinheiro pra isso, mas eu tô acreditando que vai dar. É, eu farmei, né, farmei o respect, eu precisava, lembra, no último vídeo eu precisava de 30 de respeito, então, isso foi outra coisa que o Ludi falou, quando ele falou, ah, quando eu preciso de perto de 30 de respeito, é uma ou duas missões depois, então, eu sei que a gente tá perto do final. Desculpa pelo áudio, como eu falei, eu vi depois, não tinha mais o que fazer, e tem parte da história, porque na verdade o que zoou ali foi a gravação, né, então, enfim. 23 mil, não vai dar pra fazer ela inteira, não. Então, pera, isso aqui eu vou mexer depois, então, o turbo eu vou ter que mexer com certeza, aqui ele vai dar 44 se eu colocar um, ah, eu não posso, velho, pegar o turbo compressor, 39 de rep, sem chance. Bom, o que mais dá aqui pra ela? O biturbo, ok, faz sentido. Chassi, velho, deixa eu ver o quanto que eu consigo mexer com o chassi, certo. Suspensão de... puta, mas mexe muito, eu queria deixar ela mais no meio mesmo, eu vou começar a dar um grau aqui, nas peças mesmo, velho. Bom, 300 mais batemos. Equipamento elite, obviamente. Preciso de pontos de... mano, já era, já era, já travou, já não dá pra mexer mais em muita coisa, não. Deixa eu ver a transmissão. Transmissão top, talvez valha a pena, é baratinho, ó, 7.500. Ah, mas eu não queria tirar ela do centro, meu jogo. Não deixa quieto. Ela tá bem equilibradinha ali entre drift, pista e estrada, velho. Não tem pra que eu tirar, não. Vou colocar um bloqueador de inibidores, porque vocês sabem como a polícia é pinteira nesse jogo. Bom, aumento de dano. Beleza, 10kzinho, sobrou uns trocadinhos pra gente mexer na aparência dela, velho. Mas eu já acho que isso aqui, 300 mais, já é o suficiente pra gente gerar o jogo. Vamos dar uma olhadinha no que que tem... Nossa, moleque! Eu vi que ela tem um nível de personalização bom, tá ligado? Então eu tô confiante... Nossa... Ela é muito linda, é... Nossa, Lamborghini é outra pegada, né? Você é louco, mano. Que bagulho doente de bonito, mano. Vamos lá, esse aqui vai ficar nice. Tá agressivão, gosto de um carro com cara de mal, velho. Eita, que coisa estranha, mano. Não vou mexer no capô, não. Ficou esquisito. Cadê? O que temos? Ah, espelhão aqui brabo, velho. Os caras tem uns bagulhos que não fazem sentido, né, velho, mexer. Nossa, que Deus do céu. Isso aqui. Ficou bonito, ficou bonito, velho. Isso é louco. Ah, tem que meter um aerofólio nessa aqui, né, não? Aerofólio. Nossa senhora, mano. Você é muito brabo, velho. Que carro brabo, mano. Dá pra do porta-malas. Oh, eu tô empolgado. Mano, eu não sei. Eu não sei se eu quero que acabe. Eu não sei se eu não quero que acabe. Eu gostei muito dessa série. É o mesmo tempo que eu quero ver o final. E aí, mano, depois... Hoje vai ter um vídeo. Enfim, hoje é muito importante pra mim que vocês comentem. Se você assistiu todos os episódios, chegou até aqui. Quero muito saber o que vocês acharam da série, mano. Comentários. Nossa senhora. Eu não sei, velho. Porque eu gosto que tenha detalhes da cor do carro ali atrás, tá ligado? É que me agradou. Então eu gosto muito que tenha... Que tenha um comentário de vocês, sabe? Tipo, o que vocês acharam e tal. É muito importante pra mim. Nossa, moleque. Dá pra manter um escapamento ali brabo. Aqui, ó. Zerei minha grana, meu irmão. Mas o bagulho tá valendo a pena. Porque eu fico louco. Então, assim, é muito importante o comentário de vocês, obviamente, né? Como eu já falei. E além disso, é muito importante pra mim que vocês... Acho que vou deixar vermelho, hein, velho. O vermelhão vai ficar nice demais. Não vai? Acho que vai. É da série, né? E depois eu vou fazer um vídeo pra gente conversar de outros possíveis jogos aí que a gente possa trazer. Certo, mano? Eu acho que... Nossa, mano. Dá pra fazer o carro do Batman, moleque. Vamos ver aqui, ó. Em alta, mais recentes, mais populares. Será que eu consegui o Lamborghini do Batman aqui, mano? Eu quero o Lamborghini do... Nossa, moleque. Essa aqui tá muito do Batman, né, velho? Mano, essa Lambo tá muito do... Nossa, olha esse aqui. Ai. Ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Pô, eu queria muito uma Lamborghini do Batman, velho. Olha, mano. Essa aqui ficou louca. Ah, mas aí não combina com a parte de trás. Essa vermelhona aqui. Nossa, que... Meu amigo. Sempre tem um da polícia perdido aqui no meio, né? Mano, eu queria fazer um bagulho mais Batman, mano. Ah, aqui tá simples, ó. Não tem nada de mais. Essa é da hora também, hein? Olha, tem umas muito bonitas. Os caras capricham muito, velho. Muito da hora, mano. Bom, vamos lá. Digital exterior, pintura. Eu acho que eu vou mandar ela meio Batman mesmo. Mas aí, pra ser baixo, não precisa ser fosco, né? Mano, na real... Eu acho que é isso, velho. Se tiver um morcego aqui... Vamos ver se tem um morcego. Se tiver um morcego, eu meto um morcego, mano. Isso aqui vai ficar legal. Pera aí. Fechou, fechou, fechou. Cadê? Já é. Já é. Não precisa de nada. Ai, mano. Eu sempre faço isso, velho. Mano, não precisa de mais nada, velho. Tá perfeita, mano. Mano, tá irada. Tá irada, mano. É isso aí. Vambora, mano. Vambora. Estamos de Lamborghini pra fechar, velho. Você é louco, mano. Passamos por Mustang clássico, Mustang novo, Fusca, Lamborghini. Mano, que seriedade. Eu gostei muito, mano. Esse Nid tem problemas, tá? Não é o jogo perfeito, não é o melhor dos Nids. Mas ele atendeu muito o que eu tava procurando, a minha expectativa do Nid, sabe? Vambora. Vambora. Vamos pra cá. Tipo, foi, mano. Foi... Eu acho que vocês perceberam o tanto que eu me divertia ao longo dessa gameplay, né, mano? Foi um jogo que... Como eu falei, tem os defeitos. Eu acho que esse negócio do handicap ficou muito chato. Mas ainda assim, ele é desafiador, ele é divertido, ele é... A parada de personalização dos carros é muito legal, é muito gostosinha. E eu nem brinquei no online ainda, né? Então, qualquer dia, talvez eu faça uma live brincando no online aí com vocês pra gente ver como é que é o mundo do Need for Speed online, certo? Vamos já. O que é isso, velho? Oi, a... Beleza, mano. Com mais dinheiro, acho que esse carro bate um 400 plus aí, hein? Mas enfim, vambora. 321, carro derrubando a lei. Pode ser a última missão, então, minha querida. Curte a cutscene aí, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Ah, não. O que é isso? Que da hora. Que da hora, velho, eles estão invocando... Mano, eles estão chamando todo mundo, velho. A galera da League, todos os pilotos pra... Eita, Lucas. Lucas. O Lucas vai voltar a dirigir e a Ana vai colar comigo aqui. Fechou. Nossa, que da hora, velho. Tá dando uma daqui, velho. Muito legal, muito legal, mano. E, honestamente, deixa o seu like se você gostou da série, hein? Eu realmente acho que esse é o último episódio. Vamos ver. Se não for, se não for, vai estar marcado no título. O penúltimo. Só os brabo, só os brabo. Vamos lá. Vamos cruzar um caos. Passing this car will cost you a one-week salary. Beleza, por isso tá vindo, hein? O plano tá dando certo. A ideia é provocar eles e levar eles pra onde tá rolando o... O bagulho dos carros. Batman Tiff Toretto, moleque. É isso que a gente virou no final, vocês têm noção? Eu já dei a fuga já. Eu tô muito rápido. Eu já dei a fuga já. Eu tô muito rápido. Moleque, moleque, tá dando um efeito azul no meu aerofólio, nos detalhes do carro. Cês viram, velho? Eu mandei um preto fosco, mas ele tá com a... O carro já deixou todo bonito, tá ligado? Bosta, perdi a mão ali. Fiquei distraído com o carro, velho. Que vacilo. É a ligue, porra. Não posso me distrair, não. Sai daqui, ó. Filadapra. Ok, estamos chegando ao lado de longe. Vambora, calma, concentra. Vambora, calma, concentra. Calma. Mano, esse carro é muito brabo. Se eu tivesse um desse, eu virava o Batman, de verdade. Nem ferrando, velho. Nem ferrando, velho. Na reta final. Chegai. 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 Eu não me engano. Ele não me engano. Ferrou, mano. Ai, tá ali, tá ali, tá ali, tá ali. Esse blindado quase acabou com o meu jogo, velho. Vamos ver qual que é a boa, moleque. O que que vai rolar, mano? Levamos a polícia pros caras que tão vendendo os carros, mano. Por favor. No way the cars are getting away now. We did it. What the hell have we stumbled on here? Nothing good. We found one of the task force trying to swim out of here. He's saying Lieutenant Mercer's still on sight. Where? Eita, a polícia. Cops ain't gonna catch him in that thing. Hum, meu carro tá todo cagado, hein, velho. Será que consigo? Oh, que da hora, velho. Ah, meu carro já era, mano. Vamos fazer isso, velho. Vamos cê entra, mano. Nossa, velho. O carro tá muito quebrado, velho. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso, mas tudo bem. Ih, dá cagada o moleque que não tava nem marcando no mapa. Ele é malandro, velho. Ele freia e baixa de frente, mano. Se eu tivesse aprendido isso cedo, tá? Eu tinha feito a mesma coisa com a polícia quando ela viesse atrás de mim. Nossa, na subida o carro dele tá peidando, velho. Ele fica passando pelos poços pra gente. Ele faz curva que nem a galera do comboio. Carro do deitano! Vamos, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Nossa moleque Nossa porrada nas costas é muito cruel Mano Mano a minha cena foi mais bonita do que a do jogo Trouxão Perfeito Eu preciso sair daqui rápido Você? Torres Ava Chamou do nome pessoal hein Isso ai Torres Mais importante do que qualquer coisa é o cumprimento da lei A CIDADE NO BRASIL A statement confirmed while a body has yet to be recovered, the former officer is believed to be dead. It's more than a week ago that the disgraced lieutenant attempted to escape police custody with a fleet of stolen high-performance vehicles and almost succeeded were it not for the actions of a notorious but as yet unnamed street racer who aided in the recovery of the cars, which a subsequent investigation revealed had been illegally impounded in a targeted operation spanning several months. Now, following the scandal, the task force has been swift to address public concerns and appoint a new officer in charge. They made this statement earlier today. Eita, olha quem é. Ela matou ele pra assumir o comando. For too long, Frank Mercer has used this department for his own benefit, but not anymore. It's time those resources were put back to the proper use to end street racing. Under Frank Mercer's watch, this crime was allowed to flourish. Under mine, it will end. O final foi legal, velho. A mina ajudou nós porque ela queria derrubar o Frank. Ela matou o maluco porque ele ia complicar ela. E eu defendi, caí no bench, mano. Não, ela era criminosa também. Ela queria dominar o bagulho e mandar em tudo. E aí ela é uma vilã ainda maior, tá ligado? E esse foi o jeito que eles deram pro jogo continuar. Você continuar ganhando reputação, continuar correndo nas corridas. Porra, muito bom. Mas zeramos. Vamos ver o que vai acontecer com o resto da história agora. Ana, Lucas, vamo aí. Olha, vamo aí. Vamo aí. Vamo tranquila, não. Vamo, vamo, vamo. Eles vão arrumar o carro pra ela. A máscara, você vem com a máscara. Você está na liga. Você vai aparecer nessa coisa e... Oh, minha rica! Desculpa! Olha, o jogueiro não acabou, hein? Olha, tem corridas, hein? Há muitas outras pessoas que estão fora para o parque. Tão mais difícil do que nunca. Então, se você vai entrar em problemas, não se acertar. Foi legal, foi legal, foi legal, foi legal, para cacete. De novo, não é um dos melhores jogos, mas foi extremamente divertido. Que legal dizer pra vocês que assistiram. Olha, desbloqueou uma BMW e GTR Legend Edition. Esse carro é bonzão. Manos, agora você é uma linha das ruas, chega ao nível de rap máximo de 50, leve todos os seus carros ao nível máximo de performance e encontre os últimos colecionáveis, desafios e segredos, que aí tem os colecionáveis do jogo pra quem gosta. É, prato cheio. Mas o Patflix acaba por aqui, tá bom? Gente, se vocês gostaram, like, se inscreve, compartilhem a série. Chegamos ao fim de mais uma. Só vai se lendo pelo último episódio aí, peço desculpas. Mas, chegamos ao fim. Tamo junto, foi um prazer. Viramos o Batman, o último episódio a gente virou o Batman. É nóis, manos. Até a próxima, até o próximo Patflix. Em breve vídeo, já vou gravar agora um vídeo trocando ideias sobre planos do futuro do canal. Um beijinho, é nóis e tchau.